Esse espaço é fundamental. Eu creio que sem esse espaço teria que se ver de alguma outra forma, não sei, e sim nas praças de alguma forma, mas esse espaço aqui é fundamental para desenvolver esse trabalho. E através da música isso vem me motivando a estar participando, apesar de ser uma área do nosso país que às vezes é um pouco complicado estar sobrevivendo e estar através da música, conseguir uma profissão realmente. Mas é através daqui, dentro desse espaço, com até meus colegas, que é através daqui eu construí outra família de amigos é que me motiva e eu acho que é muito importante estar aqui por causa disso.